No início, a gente precisa de mais disciplina, né, até que se torne um hábito. E o importante é ter consciência, né, qualquer atitude que tu vai fazer, a mente atenta, né, dentro do possível, tu escolher, escolher aquilo que tu quer, aquilo que é bom pra ti, né. Então, tu tendo consciência, qualquer atitude que tu vai fazer, olha, isso me coloca na minha meta, não, se não, cai fora, né, ah, mas um pouquinho só, só um docinho, pra quê, né, sempre brinco com a pessoa que insiste pra mim comer um docinho, se você tivesse um pouquinho de veneno de rato, tu ia comer? Não, tá, então não me oferece docinho, porque docinho e veneno pra mim é a mesma coisa, tá, e não como mesmo.